A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí O que é isso? É isso aí. Olha o que eu tenho que fazer, cara. Não, dá uma ralda. Tá certo? Tá certo? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, não há três anos. Não há três anos que eu aguentei nichar isso. Amém.